O Carnaval de Parnamirim começa agora, já na próxima sexta-feira, e no último fim de semana teve prévia com o cantor Wesley Safadão. O público foi à loucura. O show de Wesley Safadão atraiu milhares de pessoas à Arena Show em Parnamirim. Nesse fim de semana também teve a apresentação do rei e da rainha do carnaval, que receberam as chaves de Parnamirim das mãos do prefeito da cidade. Uma prévia do que pretende ser o maior carnaval que já se viu na praia de Piranji. O show foi gratuito graças a uma parceria público-privada. E na próxima sexta-feira já tem festa novamente. O Carnaval de Parnamirim deste ano terá seis dias de programação, com 45 artistas em quatro polos da praia de Piranji. Nós começamos o carnaval hoje com essa prévia. É um beta-teste de um evento fechado, de um evento organizado num formato quase que privado, mas não. É uma PPP, é uma parceria público-privada esse formato de hoje. A partir de sexta-feira estaremos com quatro polos. Polo Trio, com duas atrações de sexta a sábado. Polo Pranchão, também com duas atrações, subindo e descendo as ruas de Piranji. O polo da Praça do Sebastião, com quatro atrações por noite. E o polo Piúi da Rua da Aurora, que também dará alegria ao nosso povo, a nossa população. O investimento da Prefeitura de Parnamirim no carnaval deste ano é da ordem de dois milhões e meio de reais. Só fica em casa quem quer, viu?